Um dos melhores lugares do mundo encontra-se aqui, Santa Cruz, um dos lugares onde eu cresci, portanto, e viemos aqui para fazer uma pequena incursão sobre como é Santa Cruz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Torres Vedras ou Santa Cruz, para além das magníficas praias que tem, tem também um aeroclube no Centro Nacional de Aviação Desportiva, que as pessoas podem vir para aqui, divertir-se, dar uma volta de avião, aprender como é que se voa, de calhar muitos de vocês não sabem, mas a partir de agora vão ficar a saber. Santa Cruz, aeroclube, venham cá. Portanto, Santa Cruz tem também um mega, hiper parque de campismo, que já tem 50 anos e que o senhor está a cortar a relva neste momento e que está a fazer um barulho ensardecedor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, o Santa Cruz é isto. Olha, olha. As avionetas. E quem vem a Santa Cruz, obrigatoriamente, tem que vir ao Manel Bar. Manel Bar é assim, de género... É quase o nosso bairro alto. Que quem vem a Santa Cruz tem que passar aqui, pelo menos, uma vez a outra. Apesar de que o Manel Bar sempre foi um espaço mais virado para pessoas mais adultas. Sei lá, pessoal da minha idade. Eu, quando era miúdo e vinha cá a Santa Cruz, nunca entrava no Manel Bar, porque aqui o pessoal bebia gin e bebia whisky. E eu ainda não estava nessa onda. Sei lá, devia ter uns 18, 19. Mas agora, este bar é totalmente para mim. É a minha cara. E depois também temos aqui o Boca Santa. Ao lado. Portanto, temos o bar para os novos e temos o bar para os velhos. E é isto. Bom, ali ao longe está a mítica Pedra de Santa Cruz, conhecida mundialmente e também conhecida no meu canal. Esta pedra é super clássica. Essa torre aí à vossa frente é, efetivamente, uma torre e é um bar que se chama torre. Em tempos muito conhecida, atualmente não tanto. No espécie, constelado passa o vulto do iluminado alguém que os sóis aviva. No mar ouve-se a voz grave e aflita, de um Deus que luta, poderoso e inculto. Bom, esta figura que aqui está ao meu lado é o Antero de Cantal. Foi ele que escreveu o poema que vos li, agora mesmo. O Antero de Cantal escreveu sobre Santa Cruz, em 1870. E é isto. O Antero de Cantal, desde sempre, a ter noção de que Santa Cruz era importante. Não, de facto, a vista imponente desta cidade... Desta cidade... A vista imponente deste lugar, que é uma vila, não é? Uma vila quase aldeia. É muito interessante mesmo. E o mais interessante de Santa Cruz, comparativamente com outros lugares, é o facto de não estar ainda tão comercializada, digamos assim. Então, Santa Cruz é um lugar muito calmo. Tem algum turismo, mas é um turismo muito de verão mesmo. E, portanto, durante o inverno é o que está a acontecer agora, conforme este vídeo. Simples, tranquilo e pacífico, como o oceano. Antero, queres dizer alguma coisa de tua justiça? Nada, não é? Certo. Aqui é onde eu me encontro. Aqui para este lado, para a minha esquerda, não é? Está... Um dos lugares mais conhecidos de Santa Cruz, e, eventualmente, até do próprio país, não é? Este hotel, que se chama Areias do Seixo, super conhecido, super famoso, onde as pessoas... Bom, isto é um hotel de 5 para 7 estrelas, também, de alguma forma, biológico. Acho que toda a alimentação... Ou toda, não, mas... Uma grande parte... Uma grande parte da alimentação que acontece aqui no hotel é feita através daquilo que eles próprios cultivam aqui, na Areia do Seixo. É muito interessante. Obviamente que eu ainda nunca lá fui. Por razões óbvias. Primeiro, porque é aqui perto de casa, não é? Não dá assim para estar aí a dormir, assim, uma noite aqui. Mas também porque não calhou. Não calhou, mas é interessante. Vale a pena. As casas são assim, fora, não é? Portanto, não é o habitual hotel. É esta coisa assim que fica em direção ao mar. Muitos de vocês já ouviram falar desta turteca, que é a Faró. Este é o caminho que nos leva para Santa Rita. Outro lugar incrível também, aqui na zona de Santa Cruz, super calmo. Que tem o hotel, um hotel muito conhecido aqui. Portanto, ali ao fundo é o hotel Golf Mar. Com vista para o mar. E que também tem golf. E tem animais, e tem cavalos, e cenas assim. Eu lembro-me que há uns anos atrás vim ver aqui o Silo. É verdade? O Silo veio a Portugal, ou até o Golf Mar. Então, para vocês terem uma noção, antigamente, há uns bons anos atrás, não tantos assim, 20 talvez, 20 e tal, havia uma estrada que está aqui ao lado, mesmo, que já vos vou mostrar daqui a pouco, que era a estrada oficial de Santa Rita para Lisboa. Como podem ver, está aqui a placa que diz Lisboa, não é? É super estranho. E eu vou vos mostrar qual era o caminho. Portanto, este era o caminho que levava as pessoas para Lisboa. Quem estivesse interessado em ir a Lisboa, era por aqui que tinha que passar. Pois é um silêncio. Curiosamente, foi aqui também, nesta estrada, que eu fiz um dos meus vídeos, que se chama Acreditei. Bom, malta, como podem ver, nós estamos aqui em Santa Rita, aqui próximos do Hotel Golf Mar. Para vocês entenderem, então, o que acontece aqui em Santa Cruz, não é? Estamos perante uma localidade pequena, ainda muito pouco explorada também, e que, de facto, consegue-se ter esta paz gigante. E este sítio aqui, perto de Santa Cruz, mesmo ao lado de Santa Cruz, que não se pode dizer que seja Santa Cruz, portanto, não é? Onde nós, muitas vezes, vimos, quando há muita confusão em Santa Cruz, este lugar tem menos gente, tem aqui o hotel, pode-se dar aqui uma volta, como vocês estão a ver, este é o ambiente que se vive nesta localidade, e que é maravilhoso. Eu estou desculpado. Pai, ai, é incrível, este lugar é mesmo incrível. Agora, vamos ver a colónia de patos que vem nesta direção. A reportagem sobre Santa Cruz e não falar deste local seria um erro. Estamos aqui em frente ao edifício que, antigamente, era de uma discoteca, ou da discoteca mais conhecida daqui de Santa Cruz, é, portanto, Living Opera. A discoteca chama-se Living Opera. Nós conhecíamos apenas, ou comentávamos, ou falávamos, ou chamávamos apenas de Living. E aqui eu fui muito feliz. Living Opera, agora, um espaço totalmente abandonado, como se pode ver, um espaço velho. Primeiro, porque está aqui mesmo próximo da clefe, o mar é já ali, e acho que deve ter fechado, principalmente, porque já não obedece às normas de segurança que exigem distância entre o mar e as casas. Portanto, o mar é aqui, e o Living é aqui. Yeah, Living Opera. Este espaço aqui, que, sei lá, nos anos 90, não é? Para mim, eu falo dos anos 90, que foi a minha época. Obviamente que o Living ainda é antes dos anos 90, mas isto foi um espaço muito interessante, porque convergiu muita gente, muitas gerações, e foram épocas muito importantes da minha vida musical. Ainda vi aqui o Jiggy a passar música, aqui no Living, e outros DJs de altura também. Mas é isto, Living Opera. Muitos anos depois, está fechado. Não sei o que vai ser este espaço, mas traz muitas memórias. Santa Cruz. Não sei o que vai ser este espaço, Por isso, quando so инspeどう ocho, você escolhe o seu restoo knows, euonomia doikal прям para você. Obrigado.